Falta aqui o goleiro Afonso bateu lá para o campo de ataque. E agora o Friburguense desce com o perigo com o Ziquinha pela direita, vem o cruzamento para a área, cortou bem ali o Bolatti. Então, estou saindo jogando o Alano, já havia a marcação do impedimento. Aí o Michael Correa. Aí a reposição do Alonso mandando lá para o campo de ataque. Fala com o Sérgio Gomes. Pelo lado direito, batida com um canhoto para dentro da área do Botafogo. Isso complica qualquer goleiro, porque ele vai na direção do gol. Depois eu completo o Eduardo. Porque o Friburguense está até tentando chegar de novo com o Jorge Luiz fazendo o lançamento para o Flavinho. Olha lá, chegou no Renan. Moreno. Oi, Marina. Só um detalhe, esse frente. E a honra fica com o Bidu. Volante, camisa 5. Vamos ver o Botafogo chegando aqui pelo lado esquerdo. O Alano faz o lançamento para a área. Bruno tira de cabeça, a bola volta no Alano. Dominou, parte ali para cima, busca o passe com o Elias e a bola está com o Bolate. Talvez o Alano queria uma tabelinha para ele. Mas esse time do Botafogo corre mais. O forte calor aqui em Moçamborita. O time reserva do Botafogo que ainda busca a primeira vitória, né? A única foi conquistada pelos titulares. Bola para o Botafogo, né? O Marcelo chegou a pedir uma falta lá, mas o ápito, o João Enio Sobral, disse que não houve nada. Alano. Com a opção do Renato Pelomei, ele preferiu o passe para o GG. André Bahia. E o Dunkler. Todo o time do Botafogo nesse momento no campo de ataque. E a bola veio para o Alano. Vai tentar levantar na área, jogou lá dentro. Toque de cabeça do Renato Pelalírio Fundo. Você ligado aqui na sétima rodada do Campeonato Carioca. 1 a 0, Friburguense. O Campeonato Carioca que precisa e vencer. E o Rodrigo Souto ganhou do Romulo. Renato. Faz o giro e toca boa. Bola aqui para o Alano. O Alano se aproxima da área. Tenta a jogada de meia lua. Passou bem pelo Sérgio Gomes. Alano levantou na segunda trave. O toque do Renato para o meio. Ela foi afastada pelo Bidu. Sobra indo para o Botafogo. Sombra do poste ali já serve, né? Exatamente. Tem que se proteger desse sol. E o Daniel, como eu havia citado... É o jogador que tenta alguma coisa na equipe do Botafogo, né? É jovem, ainda é tímido. Pode ousar um pouquinho mais. Mas é o que tenta um pouquinho mais. Toca para o Romulo. Romulo faz o giro. Marcado pelo Bolatti. Lançamento para o Ziquinha. O Alano tenta fazer a proteção. Consegue. Faz o giro. Ganha. A jogada ali do Ziquinha. Não é o Romulo lá na maca, não, hein? Já já a gente... Identifica ali o meu jogador. A tentativa do Elias. Do... Do Fribur... Não, na verdade ele estava querendo saber informações lá do Bruno. Se vai dar para continuar ou não, né? Continua recebendo atendimento. Fica sem um dos seus zagueiros, o Friburguenso. O Botafogo tenta o ataque com o Alano, mas o Sérgio Gomes apareceu bem para recuperar. Lá dentro da área que levou a pior o zagueiro do Friburguenso. O Frisão tenta o ataque. Nesse lançamento lá para o Ziquinha, mas o Alano levou a melhor. E já tocou ali para o... Acronomeia para o GG. De novo o Alano. Faz o toque para o GG. Ela ficou mais para o Cadão. Cadão chegou rasgando lá. Mão dando para a linha de lado. 14. O Alano cobrando essa bola curtinha ali com o GG. De novo o Alano. Tentativa de levar para a linha de fundo. Quem apareceu foi o... Amelon Bidu. Devolveu para o Marcelo. Chega em velocidade ao lado da área. Marcado pelo Alano. O cruzamento do Marcelo e o Renan foram lá para fazer... Não é esse público aí de 878 no total. Fica a curiosidade até da renda aqui, né? Eu vou passar. A renda não chegou a 14 mil reais a renda. 13.985. Otávio. Tocou. Muitas vezes o sol... Atrapalha, né? O goleiro. Pode causar até uma falha. Otávio. Alex. Outra vez o Otávio. Não entrou bem no jogo, né? O Otávio. O Ziquinha 11. Saiu o Ziquinha. E veio o japonês dojo. Escanteio cobrado. Fechadinho. Não conseguiu afastar ali o Afonso. Bola vai sobrando aqui no Alano. Olhou para a área. Vem cruzamento de novo. Sobe o Afonso. Agora foi bem. Lado alto para catar essa bola. Sassá. E aí o lateral esquerdo do Alano. Tenta ser desvencilhada a marcação. Está valendo o lance ali. Lanço normal. Sassá. Linha de fundo. Parou, puxou para a perna direita. Tentou o cruzamento. Acertou ali o Zé Vitor. Faz a curva além da linha de fundo. É um tentativo do giro do Sassá. E agora vai disparando o Alano. Pelo lado esquerdo. Passou bem o Alano. Olha o cruzamento. Fechadinho. O Bruno apareceu para cortar. Lula para o Higuinho. Alano. O Higuinho tocou e correu para a área. Vem o lançamento. Errou o lançamento. O Alano mandou. E o Jorge Luiz. Acionou o Rômulo. Está marcado pelo Bolatio. O Rômulo conseguiu ali achar o espaço e tocar para o Abedi. Tentativa da metida de bola. E aí tentou a falta. Falta e uma excelente chance de bola. Perdeu. O Flamengo por 2 a 0. E tomou aquela goleada para o Vasco por 6 a 0. O Friburguense agora vai conseguindo a vitória sobre um grande. Olha o lançamento. Ela vai caindo ali no Bolatio. Dunkler. A finalização do Elias. E aí quando fica com ela, ele fez aquela lambança, né? Time reserva do Botafogo. Vai perdendo mais uma. Terceira derrota. Tem dois empates.